E no lançamento do plano Safra para a agricultura familiar, a presidenta Dilma criticou propostas que vêm sendo veiculadas na imprensa e que modificariam conquistas sociais e ressaltou a importância do plano de apoio ao pequeno agricultor. Nós não estamos deixando o país parar, quem está paralisando o Brasil são eles, mas o que é pior é que as propostas que eles apresentam para a sociedade são todas contrárias à eleição e à chapa que ganhou a eleição por 54 milhões de votos. Eu fui eleita para fazer o plano Safra.